Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje eu vim aqui trazer o método revolucionário, onde você vai poder colocar seu HD todo num DVD comum. Então, é isso mesmo que você ouviu, você vai poder botar seu HD todo num DVD. E eu descobri esse método recentemente, é uma coisa bem simples. Você pode ver aqui, eu estou com um HD aqui no meu PC. Esse HD do meu PC, ele tem duas partições, uma com 154 GB, outra com 231 GB. E nós vamos fazer o processo de estar colocando o HD todo no DVD. Primeiro você tem que ter um DVD comum, um DVD aqui, esse aqui é da Eugene, 4.7 GB, 120 minutos, um DVD comum. E vou fechar aqui, porque meu HD não interessa. Para vocês, nós vamos fazer o processo, vamos colocar o HD todinho no DVD. Aqui está o HD, nós colocamos ele no DVD. Aí você tem aqui o HD todo no DVD. Não todo totalmente, porque tem umas botas que ficam para fora também, né? A não ser que você colocar em pé assim, ó. Mas aí você precisa de uma superfície. Aí, mas se você esbarrar também, né? É isso aí, nós colocamos o HD todo no DVD. Espero que eu tenha te ajudado. E voltamos mais com outras aulas mais interessantes para você. Clique no gostei, dá dislike, dá like, se inscreve no canal. E estamos aí, breve, voltando com mais informações importantíssimas para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho